Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Rodrigo dos Santos aí trazendo mais um vídeo para o canal Romonive Construção. Queridos, estamos aqui ó, chegou a hora de estar pintando aqui as fachadas externas aqui da casa, né? A parede e as fachadas aqui externas da casa, né? Desse apartamento sem, apartamento, prédio sem condomínio que estamos fazendo aqui. E o negócio é o seguinte, eu vou trazer para você aqui um produto que realmente nós usamos aqui, só usamos quando se fala em paredes externas, só estamos usando essa pintura aí, beleza? É um produto aí que veio para ficar e nós só usamos isso aí. É um produto que ele, é uma pintura, ele causa, ele traz aí, é uma pintura impermeável para paredes e fachadas externas, esse produto, né? Esse produto ele forma uma camada protetora e flexível contra batidas de chuva, sela, impermeabiliza e dá acabamento maravilhoso, beleza? É um produto também que contém antimorfo e bactericida. É um ótimo produto e eu vou mostrar esse produto para vocês aí, beleza, queridos? Quer conhecer esse produto aí? Então faz o seguinte, vem comigo em mais um vídeo da Rondo Livre Construção. Está vendo? Esse é o paredão aí, ó, que está sendo pintado aí, ó, está vendo? Olha só aqui, ó. E o produto aqui é esse aqui, ó, está vendo? É o VedaPrem Parede, esse é o produto, beleza? Que nem eu falei para vocês, é um produto aí que ele, é uma pintura impermeável, né, para paredes e fachadas externas. Olha aqui, ó, forma uma camada protetora e flexível contra batidas de chuva, sela, impermeabiliza e dá acabamento, contém antimorfo e bactericida. Então esse é o produto que nós usamos aqui nas paredes externas, fachadas e paredes externas, usamos esse produto. Ele vai impedir que sua casa venha infiltrar, sua parede venha, entendeu? A da mofo e é isso aí, ó. Olha só. Olha o paredão aí, ó. A primeira demão já foi dada, agora vai ser, vamos dar aí a segunda demão. E é isso aí, queridos, está vendo? Pintou aí, já está dando a segunda, vai dar a segunda demão aí, ó, está vendo a corda aqui e tudo. E é isso aí. Pois é, queridos. Então esse aqui é o produto que nós usamos, beleza? Se você gostou dessa dica aí, você que sofre de infiltração, você que a sua parede ultimamente tem, né, está mofando e tudo, e você que é um produto bom realmente para você estar pintando, você construtor também, você que reforma, beleza? O melhor, um dos melhores produtos para você pintar a sua fachada externas aí, né, paredes externas e tudo. Esse é o produto. Ele forma uma camada flexível, tipo uma camada emborrachada, beleza? No seu, na sua parede, é uma pintura diferenciada, beleza? Ela vai proteger a sua parede contra mofo, contra vazamento, infiltrações, porque ela vai, além dela pintar, dar o acabamento de uma pintura, ela vai trazer na sua parede, ela vai se formar em uma camada emborrachada, beleza? E aí vai impedir infiltração na sua parede. É um produto maravilhoso, nós usamos aqui, eu aconselho a você, beleza? É melhor do que você estar aí pagando caro aí em muitas pinturas por aí, né, em muitas tintas por aí, não dá o efeito, não tem o efeito que esse produto aqui dá, beleza? Então, eu aconselho, não estou levando nada aqui, né, cachê, nada aqui. Eu só estou falando desse produto porque realmente é uma dica aí que sempre o canal está dando pra vocês aí, beleza? Pra que você possa cada vez mais estar evoluindo e conhecendo coisas novas sobre a construção civil, beleza, queridos? É isso aí, fique com Deus, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, né, ative o sininho das notificações pra que você sempre possa estar notificado aí de novos vídeos da Roma Onívia Construção, beleza? Deixa o seu like, se inscreva também no canal que é muito importante pra fortalecer o canal. E é isso aí, tá bom, queridos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus, um forte abraço e fui! Fui!